Você acha que a polarização dessa pauta, por exemplo, a esquerda é pensar uma coisa, você como mulher conservadora é pensar outra, isso pode atrapalhar no desenvolvimento de mais políticas públicas para mulheres? Pelo contrário, eu acho que gera uma riqueza na discussão. Eu nunca vou pensar, eu acho que as vereadoras de esquerda têm a posição dela, elas têm a visão, a ideologia e eu tenho a minha, mas na multidão ali, na efervescência das discussões, a gente já chegou a alguns consensos. Teve pautas que a gente conseguiu, juntas, como a violência política contra a mulher, contra a violência, a respeito da violência obstétrica, foram questões que a gente fez, ah não, isso aqui eu não concordo, quem sabe a gente faz uma emenda nisso, são coisas que são inegociáveis, algumas pautas sim, mas algumas a gente conseguiu. Conversar chega num diálogo para isso. Um diálogo pelo menos um pouco mais, assim, no meio termo, para as duas bancadas.